Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massatéria! A gente já fez tanto vídeo de pegação hoje, que agora vai ser um com conteúdo. Ai, graças a Deus. Já tô sem noção nenhuma aqui. A gente pegou todo mundo que tá aí gravando. Ah, vou colocar um unicórnio atrás da gente, pra ficar mais bonito a sonografia. Viração de águas todos. Olha que lindo! Foi virado, ficou incrível! O jeito que você tá na foto. É, foi virado. Amigo, ficou muito atentoso. Põe o... Põe o... O que você fazia aí, mano? Não, 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 faz aí. Não, 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 faz aí, na moral. É porque aí fica montado aqui. Isso, vai, vai, faz aí. Lógico que vai fazer aí. Tô amando. E o Vilhena senta no osso. Isso! Vai, Vilheninha. Vou pegar aqui. Não, você senta direito, né, miga? Cada dia uma inversão de peso. Aí. Vai, Vilhena. Qual é a leal da Vilhena? Daí, põe. Vira assim, como se fosse um cavalinho. Puxa pra cá. Aí. Não, eu amei. Você gostou, Joyce? Meu Deus. Estamos gravando. Então, Vilhena e Rana, eu não queria falar pra vocês. É um merchan da... Você tá gostoso, hein, Vilhena? Adorei. Eu também. Gostei, você gostou? Eu adorei, amiga. Ô, amiga, a gente tá trabalhando, sai do celular. A gente tá gravando um videozinho, meu anjo. Caralho, amigo, não dá com você. Eu voltei pra férias com o ex de dois segundos com o Matheus. A gente já gravou seis vídeos e ela já beijou mais gente aqui do que no de férias com o ex. Vai, pode. Que? Já beijei em vídeo. Beijarei de novo. Não bota a roupa da Caterine. Não. O que fala de novo? Ah, não sei. Quem é? É um amigo deles. Mostra a foto. Posso ver? Pode. John. Eu achei com muita cara de criança. Ele tem quantos anos? Dezenove. Não quer? Ih, John. E você? Eu passo, né? Vai. Cintia Cruz. Pego. Pego. De novo, né? Minha filha. Já pegou, né? Vamos chamá-la pra gravar? Pra gente dar uns beijos? Vamos. Vamos, vamos. Ela vai querer. Por quê? Porque ela é chiquitita. Amor, ela beijou todo mundo lá. Mentira. Ah, lá no programa. Claro que quando desligou a câmera então, nossa senhora. Era isso que mandiu. Não pode falar. Vamos. A Cintia? Eu não conheço muito bem ela. A Cintia Cruz. Eu acho que... Penso. Penso. Nossa. Ela é linda. Vai, Joyce. Mirella Jones. Pego. Todas elas são minhas amigas. Olha como que eu pego. A Mirella... Eu vou pensar, Mirella. Porque ela namora. Eu pego. Você pega? Pego. Você? Desculpa, Yugni. Léo Santana. Pego. Passo. Passo também. Lauren Prota. Pego. Eu esqueci como ela é. Loira linda. Ela é tipo, magrinha, modelo? Não. Gostosa. Dançarina. Eu não sei. Aqui, vê aí. Lauren Prota. Cara, eu sou foda. Desculpa, gente. Você não gosta dela, né? Não sei. Não sei. Já é o título do vídeo. Eu nem sei quem ela é, direito. Ah, ela é bonita? Tá. Você pega ou pensa? Penso. Você? Eu acho que eu pego. Vilena. Pego. Pego. Eu fui constrangido, gente. Você pega? Pega. Tá o tamanho. Pode pegar agora. É. Gente, chega! Ô, que é isso, cara? Não, não, não. Você pega ele? Não, não, não. Não, mas você pega. Pegaria, pegaria. Pegaria. Chega, gente. Hanna. Pegaria. Ah, eu? Você. Pego. Então pega também. Não. Ela te pega, te pega. Vai, vai. Continua. Dom Juan. Nossa, pega o fácil. Ele é muito gato. Dom Juan. Não sei. Vilena. Ô, Vilena não. Ô, Amanda. Ele é muito gato. O Dom é brotherzão, meu. Eu passo. Mas ele é brotherzão. Você não pegaria? Dom Juan. Como é que era o Instagram dele? MC Dom Juan. Pega, né? Pega. Não sei, não. Pega, ele é muito gato. Tem gente boa. Pensa. Vai. YouTube. Pego. Pego. Já pegou, né? Não, nunca peguei. Calma. Já pegou? Dependendo, sei lá, se fosse uma situação assim, é porque ela é muito amiga minha, o namorado dela é muito amigo meu também, então tipo, passo, é isso, passo. Da Paris. Não sei, gente. Ai, que saco. Tá, eu já vou deixar aberto aqui, porque eu já sei que ela não sabe. Tá, da Paris, eu penso. Você. Eu não sei, eu acho que... Já pegou? Não. Ahn. Nossa, ela é bonita. Pega. Pega? Ahn, então também vou pegar. Eu penso. Dana Moscone. É a que ele ficou lá fora agora? Aonde que ele ficou, Du? Du? Foi, minha vida. Foi em Floripa? Onde que foi? Não pegue. Londrina. Não. Pego. Tá, você pegaria de novo? Não, não. Ninguém falou nada. Tá, tudo bem. Então se você visse ela em Londrina, você pegaria? Tá. Já pegou em Londrina. Jerry Smith. Calma, eu não respondi da Ana Moscone. Que? Pego? É, Tia Bela. Não sei quem é. Nossa, que gata você ficou com essa menina? Duvido que ela ficou com você, Vilena, gata assim. Manda uma DM pra ela pra gente gravar. Porque a semana que vem ela vai estar aqui, pô. Vou gravar com ela. Grata. Que dia? Seja sábado. Ela tá aqui. Ele até sabe. Ah, eu quero gravar com ela. Gata, né? Vamos gravar com ela. Vamos. Vamos. Vai. Vai. Jerry Smith. Pego. Pego. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Próxima. Lipe. Quem que é Lipe mesmo? Que tá falando de férias. Você pegou, né? Eu não sei quem que é Lipe. Não, eu penso. O Lipe é Bronner, mas eu passo também. Eu penso por causa da EA. Quem que é EA? É esse dele. Vai. Qual é Emily? Do Jerry? Ou do John? Emily Garcia. Emily Garcia. É a minha, essa aqui. Antes era do John, agora é do Jerry. Não, não é do Johnny. É uma que namorava com o John, aí o Jerry começou a namorar ela. Ah, tá. Matheus explicando a melhor coisa. É, tá. Deixa eu ver. Emily... Como ela é? Linda. Emily Garcia. Nossa, ela é linda assim? Eu também. Eu pego ela com o Jerry juntos. Eu passo porque é ex do meu brother. KT. A KT é a menina mais linda que eu já vi na idade. Ela é mais linda de todas. Gente, a menina mais bonita que eu já vi na minha vida… Não, ela e o Gui é um casal, né? Eu ficaria com os dois juntos. Você também? Eu também. E você? Mentira não, o Gui é muito meu parceiro. Mano, a KT também é muito brother minha e… Não sei. Acho que dependendo da situação penso, mas… Mais fácil do que… Você ficaria com ela ou Joyce? Ela é muito bebezinha. Ela é muito minha bebezinha. Não consigo. Mas você beijou ela lá com vocês? Não beijei nada. Não beijou? Eu beijava. Vai. Ela é muito minha filha. Neymar! Pego. Já pegou? Não. O que você falou então? Nada. Eu pego. Você pegou ela, né? Não peguei! Então o que você falou baixinho agora? Nada. Ela falou que era a filha dela. Não, ela falou alguma coisa que você pegou quando desligou a câmera, sei lá. Vai. Você, Neymar. Não, passa. Pego. Galera, demorou muito pra sair do papel que eu queria ficar perfeito. E eu com o Rodrigo da GR6, em parceria, vamos fazer o primeiro e maior reality funk do Brasil. Do mundo, né? O negócio é o seguinte. Pra você participar, você pode ser de qualquer lugar do Brasil. Homem, mulher, não importa a idade. Eu preciso, nós precisamos, que você grave um trecho de qualquer música que você goste. Vai lá com o seu celular, grava um trecho da música que você cantando. Vai postar no teu Instagram com a hashtag. Os homens estão na quebrada. Você tem que seguir quatro perfis de Instagram. O meu. O do Rodrigo. O do meu canal do YouTube Hotel Massafera. E o da GR6 Explode. Você segue os quatro perfis. Coloca a hashtag com o teu videozinho. E quanto mais vezes você postar, mais chances você tem de ser escolhido. A gente vai escolher no dia, se não me engano, eu vou falar pra vocês exatamente. Mas vai ser mais ou menos o dia três que nós vamos dar o resultado. Então até o dia três, você pode ir postando loucamente. Mandar teus amigos postarem. Enfim. Vai virar uma estrela, meu amor. Vai virar uma estrela. Estourou, pai. Em segundo lugar, você vai gravar um clipe com o teu MC favorito. Lá na GR6. Com um clipe e tudo mais. Vai virar uma estrela. Estrela sim. Estourou, pai. Ninguém segura. Não grita. Em segundo lugar, você vai gravar um lyric com o pessoal lá da GR6. Em terceiro lugar, você vai compor uma música junto com o pessoal da GR6. Então assim, explodiu o terceiro. Explodiu o segundo. Primeiro no grita. É nóis. Fica aí de olho no meu canal. Uma coisa importante. Pra você estar concorrendo, você tem que seguir esses quatro perfis do Instagram. O meu, do Rodrigo, do meu YouTube da GR6. E você tem que ser inscrito no meu canal do YouTube e no canal do YouTube do GR6. Boa sorte. É isso aí. Gui Araújo. Pego. Pego. Mentira. Você pegou lá? Não. Ah, peguei. Mas, cara, bom dia. Não, gente, o Gui é muito meu parceiro. Eu tenho muito um romance com ele. Não dá, gente. Não tem essa coisa sexual. Ele é muito meu parceiro. Então você pegou por quê? Porque tava na brincadeira, no jogo. Ai, adoro brincar assim com meus amigos, tá? É, a gente todo mundo se beijou, todo mundo se beijou. Vai. Pego. Pego. Pego também. Também. Eu acho que a Tati te pega. Faz essa... Point, faz. E você? Eu acho que eu pego. 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 Já pegou, né? Não peguei, mas pego. Não pegou? Eu passo. Túlio Rocha. Passo. Pegou, né? Sim. Túlio Rocha. Não, passo. Flávia Pavanelli. É minha irmã, Flávia. Linda. Pego. É, pego. Kevin. Pego muito! Não, por causa da Flávia, que é minha irmã. Passo. Gabriel Romano. Não sei quem é. Você foi falando de fé, mas... Ah, aquele que você tava combinando, que foi viajar? Penso. Já pegou, né? Já? Qual que beija melhor? Beija sim. De todos os meninos? É, sei lá. O Túlio. Todo mundo falou isso. E todo mundo falou que o Léo pegou um beijamal. Ha! Eu não beijei. Todo mundo. Léo só ficou com duas, três pessoas. Ontem aqui, quem que falou que ia beijar mal? Milena. Mirella? Não, pegou ele? Não, a Rafa, porra. A Rafa? É, a Rafa falou. Falou isso? Falou. Que escrotadinho. Eu não acho que ele beijar mal não, mano. Eu? Eu também acho que não. Ele é um gato. Agora o Túlio, todo mundo falou que beija bem. O Túlio, a boca dele é de veludo. É porque a boca dele é muito perfeita. É? É demais. E vocês? Quem que era agora? É, ele é o Gabriel Romano. Passo também. O Gabriel também beija bem. Cara, os meninos beijam bem. Pra caramba. Rafa Porto. Ah, ela é muito certinha. Eu vou passar. Ai, amiga. Não, eu amo ela como pessoa, mas pra ficar, não. Eu passo. Também. Passo. Não, eu penso. Não, eu passo, sim. Porque ela é hétera. Eu penso, penso. Acho que eu sei quem é. Uma loeira linda, maravilhosa. Pro céu dá certo. Dois enjoados. Tomás Costa. Quê? Ah, eu esqueci a cara dele. Ele é ex da Lei de Tamanuela, né? É. Tomás Costa. Ah, ele é hétero. Eu não vou passar ele também. Eu gosto dele, mas... E por que você pegou eu? Ele parece o Túlio. Quem que a gente tá falando, Tomás? Tomás. Todo mundo parece o Túlio pra você? Não, tá bom. Você é só o estilo, não a cara. Mas ele parece a cara também. Larissa Manoela. Minha filha, né? Mas eu já tenho 18, mas não pego. Ah, é muito novinha, né? Mas você tem quantos? 23. Ah, você não é. O que novinha? É ela. Ela tem 18. Manoela? É porque eu já tenho 25, né? É. Você pega, vai. Não sei. É só pra você falar pra teus amigos. Peguei Larissa Manoela. Mas não peguei. É só o jogo. Amiga, você vai falar Disney. Ah, tá bom. Penso. E você? Penso. Eu penso. Amigo Disney, Mickey, eu dos dólares. Não, penso. Penso. MC Kevin. Pego demais. MC Kevin? Kevin e Don Juan são duas pessoas que devem ser patrimônio nacional. Eu não sei o que é. Os dois mais gatos do Brasil. Mostra. MC Kevin. Você pegaria? Não, passa. Ai, Kevin. Muito lindo. Calma, o Kevin. Calma aí, eu tenho que dizer. O Kevin é um gato. Tá passando todo mundo nesse jogo. O Miguel é um gato. É um amor de pessoa. É, ele é gato mesmo. Tá, pego. Último, já? É. Então, peraí. Cutuca, comenta, compartilha. Faça isso com muito amor e carinho pra vocês. Sempre de novo, todo dia uma, às cinco e às oito. E novembro, a partir do dia primeiro de novembro, vai ter uma revolução que vocês vão amar. Último. Anitta. Pego. Pego, com certeza. Pego, né? Beijo, meus amores. Se eu não me gravar com você aqui, pode me chamar também. E aí